Sabe por que eu não gosto de... Ô, Serginho, eu tinha um amigo meu, que ele tinha um sotaque assim meio gostoso, ele falava, ô Marcinho, eu quero lhe comer. É a Juliette quase, né? Aí, eu era apaixonada por um amigo dele, eu falava, Fernando, eu gosto do Marquinho, Fernando. Porra, mas eu quero lhe comer, pois bote preço. Eu falava, ô, Fernando, não enrola, Fernando. Aí, teve um dia, eu falei assim, ô, Fernando. Aí, ele pôs, bote preço, falei, ô, Fernando, tu é meu amigo, o Fernando. Ele, porra, e quem é que come inimigo? É, quem é que come inimigo dá certo, ele, porra. Fih, eu tive que botar preço. E botou o precinho? Porque ali ele acabou comigo, né? Mas tu cobrou mais caro porque ele é amigo ou tu fez um abatimento? O triplo, quem é abatimento? Não é seu abatimento nesse negócio, não. Amigo é mais caro. Mas tu já levou, antigamente, as meninas... Claro, porque ocorreu isso que o outro não ia querer mais, pô. Massa imperado. Antigamente, as meninas ganhavam muito calote, né? Porque, às vezes, o cara transava com ele... Por isso que você cobra 50% antecipado e os outros 50% é antes da transa. Depois que gozou, já era. Você nunca levou a maquininha, aquela maquininha? Eu não tenho maquininha. Levo a maquininha. Só tem xerecard. Agora tem o pix. Agora tem a maquininha, tem o pix. Tem o pix. Não precisa mais, pô, irmão. Na mesma hora, faz. Agora melhorou, né, bicho? Quer ver uma coisa que leva a minha falência ao xerecard. É, xerecard. Xerecard, o malandro não entendeu ainda. Xerecard. Xerecard, assim, pá. Já entendeu o xerecard? É, xerecard, após.